E o fornecimento de energia elétrica em 2016 está garantido. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia conversou com a nossa equipe sobre a primeira reunião do Comitê do Setor este ano. Deveríamos ter um ano tranquilo, assegurado o abastecimento em todo o país, apesar das condições climáticas serem condições adversas. Mas a despeito desta condição climática adversa, as condições de suprimento de energia no país estão todas asseguradas e o risco de desabastecimento é zero.